Oi, tudo bem com você? Olha eu aqui novamente, professora Vanessa. O meu sinal na comunidade surda é... Muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, um projeto do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da Semed Manaus. Hoje iremos estudar sobre micro-organismos, especificamente bactérias. Então vamos lá para a nossa hora de aprender? Falar sobre micro-organismos é algo muito amplo, pois como o próprio nome já diz, micro significa pequeno. Logo, micro-organismos são organismos pequenos, que só podem ser vistos individualmente com o auxílio de equipamentos de aumento, como o microscópio. Os micro-organismos vivem em diferentes regiões do planeta, desde os polos até a linha do Equador, do pico de montanhas à profundeza de oceanos. Eles podem ainda viver em temperaturas muito altas ou em temperaturas muito baixas, além de poderem estar dentro de seres vivos, como nós, os seres humanos. Em geral, a nomenclatura do micro-organismo refere-se a fungos, bactérias, vírus e protozoários. Nesta aula, conheceremos mais sobre as bactérias. As bactérias pertencem ao antigo reino monera, que atualmente é o domínio arquea e o domínio bactéria. Para conhecermos mais a fundo esse conteúdo, eu quero saber se você lembra o que é célula. Você lembra? Célula é a unidade básica funcional dos seres vivos. É como se fossem os controles necessários para jogar um videogame. No geral, as células possuem uma estrutura básica, com uma membrana plasmática que as individualiza. É como se fosse a pele. Um material genético que determina as características que os indivíduos devem ter. Por exemplo, quem determinou que o meu cabelo deve ser escuro foi o material genético que está nas minhas células. Além disso, as células possuem um citoplasma, que, por sua vez, possui organelas. As organelas são estruturas responsáveis por fazer as células funcionarem. As células podem ser de dois tipos, eucariontes ou procariontes. Células eucariontes são células com uma membrana, a membrana nuclear, que é uma espécie de bolsinha guardando material genético. Além disso, ela possui várias organelas, com membranas. Protozoários, fungos, animais e plantas são exemplos de organismos que possuem células eucariontes. Já as células procariontes não apresentam essa membrana em volta do material genético, e nem apresentam organelas com membranas. Esse tipo de célula é encontrado em bactérias. Neste exemplo, você vê algumas diferenças entre células eucariontes e células procariontes, que são as células das bactérias. Veja o núcleo na célula eucarionte, bem organizado, com a membrana nuclear. O núcleo é onde está o material genético, no caso, o DNA. Do lado direito, na célula procarionte, vemos o material genético ali, solto. No citoplasma da célula eucarionte, é possível observar várias organelas, enquanto no citoplasma da célula procarionte, tem apenas a organela ribossoma. Além disso, a célula procarionte pode possuir parede celular e uma cápsula. Como acabamos de ver, as bactérias possuem células procariontes. Além disso, elas são unicelulares, ou seja, são formadas por uma única célula, e podem viver sozinhas ou agrupadas. Vamos conhecer a estrutura básica de uma bactéria? Elas possuem um material genético solto dentro da célula. Muitas organelas do tipo ribossomos em seu citoplasma. Membrana plasmática, que é como a pele que eu falei pra você anteriormente, além de parede celular e uma cápsula. Muitas bactérias possuem ainda flagelos e fímbrias, que as ajudam na movimentação. As bactérias podem ter cinco formatos. Cocos, que são bactérias esféricas. Bacilos, que são bactérias em bastão. Espirilos, que são bactérias em formato helicoidal, só que são rígidas. Espiroquetas, que são bactérias em formato helicoidal, mais flexíveis. E vibrião, que são bactérias em formato de vírgula. Observe aí que ela lembra uma vírgula. As bactérias podem ser prejudiciais à saúde humana, causando doenças que podem até levar à morte. As doenças bacterianas podem ser tratadas com remédios antibióticos. Esses antibióticos são capazes de impedir a multiplicação de bactérias dentro do corpo humano. A sua descoberta revolucionou a medicina, já que antes muitas pessoas morriam de doenças provocadas por bactérias. É preciso ter cuidado com o uso de antibióticos, pois o uso inadequado pode criar bactérias resistentes ao tratamento. Portanto, nunca use antibióticos sem a recomendação de um médico. Também não pare o tratamento antes do prazo indicado pelo médico e não use antibióticos fora do prazo de validade, hein? Entretanto, na produção de medicamentos, as bactérias não estão ligadas apenas à produção de antibióticos, mas à produção de remédios, como a insulina. Existem algumas doenças causadas por bactérias, como, por exemplo, meningite e tuberculose. Vamos conhecer um pouco mais sobre cada uma delas? A meningite é uma inflamação em membranas que envolvem o cérebro e a medula espinal. Ela pode ser causada por vírus, por fungos ou por bactérias. Os principais sintomas são Na rede pública, existe uma vacina que protege contra a bactéria meningocococê, que é a principal bactéria causadora da meningite. Já nas redes particulares, é possível encontrar a vacina meningocococê, ACWY, que protege contra meningites causadas pelas bactérias meningococco, ACWY. Elas são vacinas com bactérias inativadas, Por isso, não causam doenças, pode fazer o uso tranquilamente. Estar com a vacinação em dia é muito importante para a saúde. Já a tuberculose é uma infecção causada pela bactéria micobacterium tuberculosis. Ela afeta principalmente o pulmão, mas pode afetar outros órgãos também. Nem sempre a pessoa afetada apresenta os sintomas, mas quando apresenta, geralmente são Tosse, que pode ser acompanhada de sangue, Perda de peso, Febre e suor excessivo. Pessoas com tuberculose espalham a bactéria pelo ar quando tossem, Falam ou espirram. E dessa maneira, é feita a transmissão da tuberculose à outra pessoa. Outras doenças que podem estar relacionadas a bactérias são Tétano, Sífilis, Cólera, Difeteria E pneumonia bacteriana, dentre outras. Entretanto, as bactérias não são somente prejudiciais ao homem. Elas podem ser importantes para a saúde, Economia e ambiente. Você sabia disso? Muitas pessoas acham que as bactérias só fazem mal ao homem, Mas isso não é verdade. No corpo humano, as bactérias podem ser encontradas no intestino humano, A chamada microbiota intestinal ou flora intestinal. Ela é responsável por garantir o bom funcionamento do intestino, Auxiliando na absorção de nutrientes, Produção de vitamina e evitando o aumento de agentes causadores de doenças. Já na economia, as bactérias podem ser usadas para a produção de vinagre, Iogurte e toxina botulínica, Também chamada de botox. A toxina botulínica é usada em tratamentos dermatológicos, Para inibir linhas de expressões que aparecem quando movimentamos o rosto. Além de inibir o aparecimento de novas linhas. Isso porque o botox impede a contração dos músculos, Promovendo uma paralisia temporária dos músculos. Dessa maneira, ele pode também ser usado no tratamento de doenças como espasmos musculares. Esses espasmos musculares são movimentações involuntárias de músculos, Que podem ter origem, por exemplo, de estresse. Geralmente, ele é seguido de dor e rigidez no músculo afetado. O botox também tem auxiliado no tratamento de microcefalia, Que é uma má formação da cabeça, que pode desencadear convulsões, Dificuldade de coordenação, baixa estatura, testa inclinada para trás, Hiperatividade, distorções faciais e atraso na fala e na movimentação. Em alguns casos, a pessoa com microcefalia possui um cérebro menor E não tem desenvolvimento adequado. O botox tem auxiliado na mobilidade de articulações. Ambientalmente, as bactérias chamadas de bactérias saprófagas Participam junto com os fungos saprófagos da decomposição da matéria orgânica. Observe esta imagem. Os círculos brancos e pretos são fungos saprófagos, Que juntamente com bactérias saprófagas fazem a decomposição da matéria orgânica. No caso, a maçã. Eu ampliei esta imagem para que você possa ver com mais detalhes O processo de decomposição feito por fungos e bactérias saprófagas em maçãs. Além disso, as bactérias também participam do ciclo do nitrogênio. Deixando o nitrogênio disponível para os seres vivos. O nitrogênio é um elemento químico que existe na natureza, como oxigênio, por exemplo. Os seres vivos utilizam o nitrogênio para formar substâncias que são essenciais para sua sobrevivência. Viu como é importante estudar ciência e conhecer o mundo que nos cerca? Agora, vamos testar o que aprendemos nesta aula? Acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade 1. Analise as afirmativas abaixo sobre as bactérias e marque a alternativa incorreta. Então, você tem aí 5 alternativas sobre as bactérias. A questão que é a incorreta. Em A, as bactérias são unicelulares. Em B, as bactérias são organismos procariontes. Em C, nas bactérias estão presentes os lisossomos. Em D, as bactérias podem apresentar flagelos. Em E, na classificação em 5 reinos, as bactérias pertencem ao reino monera. Qual é a alternativa incorreta? É a letra C. Na bactéria estão presentes os lisossomos. Não! As bactérias apresentam apenas as organelas ribossomos, não lisossomos. Vamos para a atividade número 2. Atividade número 2. As bactérias podem ser classificadas de acordo com o seu formato. Uma bactéria de formato esférico recebe o nome D. Então, novamente, nós temos 5 alternativas. Em A, espirilo. Em B, vibrião. Em C, espiroqueta. Em D, coco. Em E, bacilo. Qual é a resposta correta? É a letra D. Coco. Então, uma bactéria de formato esférico recebe o nome de coco. Vamos ver os outros formatos e nomes das bactérias. Os tipos. Então, circular cocos. Temos também os bacilos, espirilos, espiroquetas e vibrião. Atividade número 3. As bactérias são seres vivos que na maioria das vezes são associados a doenças humanas. Porém, podem ser úteis também ao corpo humano, a economia e a área ambiental. Sobre o uso de bactérias, marque a alternativa incorreta. Então, você tem aí 4 alternativas. A, fabricação de iogurte. B, não auxiliam na defesa do corpo humano. C, fabricação de vinagre. Ou letra D, produção de remédios. Qual é a alternativa incorreta sobre o uso de bactérias? É a letra B. Não auxiliam na defesa do corpo humano. As bactérias auxiliam sim na defesa do corpo humano. Lembra que na aula de hoje nós falamos da flora intestinal, como elas auxiliam na defesa do corpo humano. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Hoje, conhecemos sobre as bactérias. Vimos que elas são seres unicelulares, procariontes, que vivem sozinhas ou em conjunto. Podem ter diferentes formas. Também podem ser prejudiciais à saúde, causando doenças, como tuberculose e meningite. Mas, podem ser benéficas para a saúde, quando falamos da flora intestinal. Também da economia, quando falamos da produção de remédios, como antibióticos e insulinas. Ou da produção da toxina botulínica. E do meio ambiente, quando falamos no ciclo do nitrogênio e decomposição da matéria orgânica. Esses são apenas alguns exemplos da ação das bactérias. Pois, existem muitos outros benefícios de sua ação. Pesquise. Aposto que você vai se admirar. Esta aula vai ficando por aqui. E eu te aguardo na próxima aula de ciências. Um grande beijo. Tchau. 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 Tchau.